Silêncio plateia, vamos lá, no 3, 2, 1, aplausos, pode entrar Duda, se arruma aí, se alonga isso, vamos lá, posição no 3, 2, 1, gravando Duda! Fala galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui para mais um Pobre Show, o programa para quem definitivamente enjoou. Duda, eu enjoei de ser pobre, eu não aguento mais essa vida, então você está no lugar certo. Lembra que toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente tem um horário marcado aqui. E lembra também que apesar do nosso programa ficar no ar, continuar aqui no canal, quem participa no horário de lançamento, concorre a um monte de prêmio da hora, que é entregue aqui no chat, clica aqui no chat online aqui, fica ligado que hoje vai ter coisa boa também, tá? E hoje vamos ter muita coisa legal, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, tudo nas redes sociais, já deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho e bora para mais um programa. Tudo beleza, pobrezito? Fala Duda, tudo beleza e você? O que a gente vai ter de bom? Por aqui está ótimo, fala aí, atualiza nós aí, pobrezito. Moral da humildade, Dica de Graça, Pobre Coin, Dias de Glória e o nosso famoso karaokê, que encanta essas boletas espantaduras. Maravilha, hoje vai ser demais esse programa, hein pessoal? Já quero aqui agradecer a Asus, que é a nossa patrocinadora oficial do quadro Dica de Graça. Lembra que a Asus tem o melhor seguro de vida do Brasil, super acessível, sem burocracia. Dá uma olhada no link que tem aqui na descrição, em 3 minutos, galera, eu não disse 6, eu disse 3 minutos, menos que 3 na verdade, você consegue fazer uma simulação para ver quanto vai sair um seguro de vida para você, tá? Então, patrocinadora oficial aqui. Também é patrocinadora oficial do nosso programa, a Binance, que para quem não sabe, é só a maior e melhor exchange, né? Corretora de criptomoedas do mundo. Então, se você quer investir em criptomoedas e começar nesse mundo, o lugar é a Binance, porque ela é a maior. Então, tem sempre coisa melhor lá. Também tem o link deles aqui na descrição. Ô, Duda, agora que tem bastante patrocínio, você podia me dar um aumento, né? Ainda não. Ainda não é hora, tá? Ah, Duda. Você tá em fase de experiência, tá? Essa fase de experiência aqui no Pobre Show dura 24 meses, aí a gente vai analisar o teu desempenho. Nunca passa isso. Galera, hoje o programa tá demais e eu tenho o prazer de chamar um cara que eu conheço faz tempo já, que eu vivo acompanhando o canal dele, porque ele faz muito vídeo mostrando quais os melhores investimentos. Então, pra que eu vou ficar me matando se já tem alguém que tá fazendo isso pra me ajudar? Eu quero chamar aqui o Lucas Santos. Galera, ele tem um canal no YouTube chamado Fui Lá e Fiz, é especialista em investimento, manja pra caramba e vai trazer umas dicas muito boas aqui, principalmente pra quem quer começar a investir. Cola aí, Lucão, tudo beleza, mano? E aí, beleza, Duda? Tudo certo, mano. Prazer em receber você aí, viu? Direto de Limeira? Direto de Limeira. Olha, gente, aqui o Pobre Show é o programa, tá ficando nojento, as pessoas vêm de longe pra participar aqui, gente. Mas a honra é toda minha, o privilégio é meu, não repara a bagunça aí, tá? Sinta-se em casa. Vocês vão até me ajeitar aqui então, já vou sentar aqui. Você sabe que às vezes tem gente que fala assim, Duda, vocês tinham que colocar ele na mesa aí, o convidado na mesa. Pessoal, isso aqui não é um podcast, isso aqui é muito mais do que um podcast. Se for uma mesa com microfone aqui, é um podcast, mas não é. Então a gente gosta de ter esse sofá pra parecer que a gente tá em casa. É um sofá grande, é porque às vezes tem três pessoas de uma vez aqui no nosso programa, né? Então, quem tem miséria? Se você quiser deitar, deita. Tranquilo, já vou dar a minha ajeita aqui. Você tá na tua casa de São Paulo, viu? Ô, Duda! Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Tudo beleza. Ô, Duda, dá um docinho pro rapaz, uma aguinha. O que tem de bom aí pra gente? Eu ia falar agora, aqui a gente tem uma série de doces nobres aqui, iguarias. Eu vou pegar o melhor aqui, que é essa moedinha aqui de um real, daquelas que você comprava no mercadinho quando era criança. É essa mesmo. Eu te vende por cinco reais essa aí. Só cinco? É que tem que ter o lucro, né? Tem que ter o lucro, né? Tem que faturar aí em cima. Deixa eu ver o que tem de bom. No decorrer do programa, você fica à vontade aí, tá? Tá, tranquilo. Vou pegar à vontade. Só coisa saudável. Tem esse arrozinho aqui, que é coisa de qualidade mesmo. Mano, obrigado por ter vindo. Hoje a gente vai conhecer mais sobre a sua história, saber como é que você foi parar no YouTube com esse canal aí, que é tão relevante, que tem tanta coisa boa pra gente, né? Mas eu quero começar conhecendo a sua história. Mas antes de conhecer a sua história, a gente tem duas tradições aqui. Ô, deixa eu já receber uma aguinha. A galera de cá já sabe. Qual que é a tradição aqui, pessoal? Mural da humildade e o prêmio, o quê? Você acha que a pessoa vai sentar nesse sofazão gostoso aqui e não vai trazer prêmio pra minha audiência mais linda, maravilhosa? Obrigado. É nóis, mano. Se quiser pode botar na mesinha. Isso aqui é aquela água cara que você compra no mercado lá, que chama Voz? É quase isso, né? Que custa 40 reais a garrafa. Essa aqui é da torneira mesmo, né? Gente, essa jarra aqui... Vocês não tem uma jarra que cai mais devagar a água do que essa, não, gente? Espera só um pouquinho, Tati, é só acabar de encher o meu copo aqui? Agora com o patrocínio a gente consegue. Agora vai comprar uma jarra nova, tem patrocínio. Mano, o nosso mural da humildade, você trouxe alguma foto? Trouxe, eu trouxe, mandei a foto aí pra galera. Vamos colocar aí pra gente ver como que foi. Solta aí, pobrecito. Vamos ver. Agora! Oi, a coisa linda. Quem que você é, o mais baixo ou o mais alto? Eu sou de camiseta branca aqui do lado, de boné. Do meio, bem do meio, né? Isso, bem do meio, com essa pose aí de quebrada. Tem cara de marrenta, hein? Você viu só, então... Tem cara de marrenta, menino. Isso é em Limeira? Isso, isso é em Limeira. Você nasceu lá? Nasci em Limeira, moro lá até hoje. Essa foto aí, eu tava saindo da escola, pedi pra minha irmã tirar uma foto minha, então... Tá, olha. Já apareceu todo mundo ali. Boa, bota a próxima aí, pobrecito. Olha! É o Aladim? O que que é isso aí? É o Aladim? É o Aladim? Aí eu tava fantasiado, porque eu tava numa... Ia começar uma festa da igreja, que chama... Eu esqueci o nome, o nome da festa lá, mas chama Festa dos Tabernáculos. Ah, sei, sei, com as características de Israel. Isso, isso. E aí eu tava fantasiado, eu participei lá. Aquela cara de criança de quem tá gostando de tirar foto, né? Amando, né? Amando, fala, por favor, tira logo a foto. Muito bom. Tem mais alguma informesita? E essa daí, ó... Olha, gente, caramba, que da hora. Quem olha assim, pensa que é um músico nato, né? Essa aí eu tava na apresentação da escola. Até atrás ali, ó, atrás do pandeiro ali, é a minha irmã. Aquela alta? Isso. Ah, que da hora. É, a minha irmã tava com um chocalho na mão. Cara, se eu falar pra você, esse chocalho aí, eu guardei ele até uns 10 anos de idade, ainda tava em casa. É, mesmo, depois que casou, sumiu o negócio. Já era, sumiu o chocalho, sumiu tudo. Da hora. Vai pro nosso mural da humildade, as fotos do Lucas aí, galera. E a outra tradição é o prêmio. Eu quero saber, Lucão, o que que você vai levar de levar, o que que você vai doar aqui pra galera do nosso canal? Pix, pix, pix. Pix, pix, pix. Vou dar uma coisa que é melhor que um pix. Pix, né, meu? Vou dar uma coisa que é o melhor que o pix. Pra galera que tá acompanhando aí já, eu tenho um curso de investimentos completo, então são mais de 40 aulas gravadas. A gente tem uma comunidade lá no Telegram também, tem mais de 600 alunos, onde eu passo todo o conteúdo pra pessoa aprender a investir do zero. Então, toda a parte aí de renda fixa, renda variável, montagem de carteira, a gente tem dentro desse curso. E pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo, né, a gente vai liberar 10 cursos gratuitos pras pessoas que vão participar. Opa, aí eu vi vantagem, aí eu vi vantagem, galera. Então, não tem desculpa pra galera não continuar assistindo até o final aqui o conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser legal. Então, vamos fazer assim, são 10 cursos, qual que é o nome do curso? Chama Seus Dividendos. Seus Dividendos. Chama Seus Dividendos, galera, quer ganhar um curso do Lucas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dividir meia-meia, pobrezito? Bora. Então, vamos fazer assim, ó, 5 cursos a gente vai eliminar, a gente vai mandar aqui no chat ao vivo, tá? Então, fica ligado, presta atenção aqui, não é pra ficar papiando aí, falando fofoca aí no chat, viu, cara? Ô, Duda. Só se for pra mandar dinheiro. O pessoal no chat fica dando em cima do pobrezito. Ah, gente, é porque vocês não conhecem ele pessoalmente, viu? É que vocês nunca cheiraram ele pessoalmente, viu? Ó, para de dar em cima do meu funcionário menor aprendiz aqui, por favor, viu? Galera, fica ligado, a equipe vai mandar, no decorrer do programa, 5 perguntas relacionadas ao programa, à finança, sei lá o que é, eles vão pensar. A primeira pessoa que responder certo vai ganhar um curso aqui, então vão ser 5 aqui no chat e 5 a gente vai deixar lá pro nosso Instagram. Então, corre lá, pobrezito, procura no Instagram, que tem muita coisa legal sendo distribuída por lá, beleza? Então, bora, vamos começar aqui. Mano, Lucas Santos, tem um ator, não tem? Cantor, sei lá. Cara, se você digitar lá no Google, Lucas Santos, vai aparecer uma pessoa que não é eu, mas eu também não conheço, mas deve ser alguém famoso. É um cantor? Eu já ouvi falar que é um cantor e ator. Ah, entendi. Mas eu também não conheço. Mano, faz tanto tempo que eu não assisto televisão, mano, que é hoje em dia, né? Mas falaram que é um ator aí, mas eu não conhecia, não. Então, como que surgiu o Lucas, esse Lucas aqui, de onde que você veio, quantos anos você tem, você é novão, né? Você começou a investir novo também, né? Isso, é. Hoje eu tenho 28 anos, eu já invisto já faz 5 anos já, mas se a gente fosse comentar um pouquinho de como eu comecei, como que foi tudo que aconteceu, basicamente eu comecei com a maioria das pessoas aí que com 18 anos não sabe muito bem o que fazer, né? Não sei se você passou por isso também, mas hoje em dia eu vejo que a maioria das pessoas ali, o adolescente que fez 18 anos, o cara não sabe muito bem o que ele quer fazer da vida. O pobrezinho não sabe até hoje, tem 39. Então, você vê, ele tá na idade ainda, de começar a aprender alguma coisa. Ele tá na fase da decisão ainda, né? Eu sei o que eu quero, eu quero o Pix, dude. Ah lá, também é bom, ajuda, né? Contribui. Mas então... Você tava na dúvida ali, mas na época da escola, você já tinha uma matéria que você gostava mais? Olha, eu sempre gostei bastante de história e geografia, sempre fui péssimo ali com números. Então, é até engraçado, né? Hoje eu faço bastante vídeo ali ensinando a galera a entender quanto rende o CDI, quanto rende o investimento e tal. Só que eu mesmo ali na época da escola não gostava muito de números. Então, eu gostava bastante de geografia e história. Até hoje a gente brinca bastante, né? Que eu e a Larissa e minha esposa. O que a gente mais gosta de fazer é assistir documentário. Você colocar lá no Discover Channel, assistir alguma coisa, tipo... De qualquer coisa. De qualquer coisa. A gente gosta bastante de planeta, coisa do Egito, essas coisas assim. Não sei se você gosta dessas coisas também ou não. Eu e a minha esposa, a gente assiste bastante de animal. Ah, legal também. Minha esposa gosta pra caramba de animal, né? Casou com um, inclusive, né? Então, a gente gosta. Mano, tem uns negócios... Cara, um bagulho que eu fico impressionado... Você assiste de bicho também? Também, também. Do animal plenístico. Como que os caras... Mano, umas imagens... Tipo assim, esses dias a gente tava vendo lá que o cara filmou o bagulho dentro do ninho do passarinho em qualidade de 8K. Como é que chegou aquela câmera ali? Não, é. Tem coisa assim que é impressionante, né? Você fica vendo lá e você fica pensando na paciência que o cara teve pra às vezes se calar até o negócio se mexer. Pra pegar o momento, né? Pra pegar o momento, é, exatamente. Aí você sempre curtia isso daí? Sim, sempre curti história, geografia e tal. E ali na escola não gostava muito de fazer conto e tal. Mas eu também gostava bastante de português. Então até um pouco dessa parte minha de saber me comunicar, falar com as pessoas, veio de eu gostar bastante de português e sempre querer me comunicar. Sempre fui uma pessoa bem curiosa, sabe? A gente até brinca com a minha família, que eu era aquela criança que, assim, eu vi uma pessoa, aí eu queria ser amigo dela, eu chegava na ela e falava Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas, você quer ser meu amigo? Tipo, já era bem carudo, já desde criança. Então assim, sempre fiz bastante amizade, conheci bastante gente. Então é por isso que hoje eu me comunico bastante também, porque sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Boa. E aí, você chegou a fazer alguma faculdade ali depois dos 18? Então, com os 18 anos, que nem eu tava falando pra você, cara, eu parei a vida assim e falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que a maioria das pessoas com os 18 anos sente aquela pressão, né? Da família, de todo mundo e fala, pô, você precisa ser alguém, você precisa decidir agora o que você quer fazer. A maioria das pessoas passa por isso. Comigo não foi diferente e com os 18 anos eu fui na faculdade e comecei a pesquisar bastante coisa do que eu queria fazer, não achava nada que eu realmente queria. Mas aí, como eu gosto de me comunicar, eu entrei na faculdade de publicidade. Então, eu fiz faculdade de publicidade, eu sou formado em comunicação, publicidade e propaganda. E basicamente foram cinco anos ali que eu estudei, tudo certo e tal. Mas eu nunca, eu não entrei na faculdade querendo ser, querendo, por exemplo, montar uma agência. Todo mundo que entra em... Virar um publicitário. Não, eu entrei mais pela aquela pressão social de assim, cara, eu tô com 18 anos, eu preciso ser alguém. Eu tenho que fazer algo e parece que isso aqui é menos chato. Exatamente, exatamente. Foi o que eu fiz também, só que eu parei no primeiro ano. Você fez faculdade de... Comecei. Eu comecei publicidade no Mackenzie. Só que, cara, eu não tinha vontade nenhuma de fazer faculdade, cara, eu era péssimo. Tava ali porque tinha que estar. Porque tinha, porque tinha. E eu achei que era o menos chato. Sim. Só que também tem matéria chata nisso aí, aí eu parei. Mas depois, aí de uns anos que eu fui fazer música e produção audiovisual, mas eu comecei na publicidade também. Então foi basicamente o que eu fiz também. Mas você levou até o fim. Eu levei até o fim, só que depois eu vou contar um pouquinho mais. O que aconteceu? No meio da faculdade ali, faltava mais ou menos um ano só pra eu realmente me formar, foi a época que eu comecei a me contestar muito se aquilo ali era o que eu realmente queria fazer. Então eu comecei a olhar pro que eu tava fazendo e falei, pô, cara, será que é isso aqui mesmo? Será que eu quero ser um publicitário? Será que eu quero abrir uma agência? E aí não era o que eu queria fazer. E foi nesse momento que eu fui buscar mais informação. Foi aí que eu entrei no YouTube. Me deparei com muitos canais de investimentos, mindset, muita coisa. E comecei a consumir muito esse tipo de conteúdo. E aí nesse período, foi um período ali, foi meio que aquele ponto de inflexão pra mim. Eu falei assim, cara, eu tô fazendo um negócio que eu não gosto de fazer. O cara fala bonito, hein? Não é. Ponto de inflexão. A gente não sei nem... Você sabe o que é isso aí, pobre Gito? Antes de sair de casa eu fiz esse exercício assim. Você fez três pontos de inflexão. Isso. Então, eu fiz aquela reflexão, falei, olha, talvez não é isso aqui que eu realmente quero fazer. E eu tranquei a faculdade. Por não ter aquela certeza do que eu realmente queria fazer, eu tranquei a faculdade, mas eu sempre tive a ciência do quê? Falei, cara, o que eu estudava na faculdade, querendo ou não, independente do que eu for fazer daqui pra frente, eu preciso estudar mais do que se eu estivesse na faculdade. Então, eu comecei a ler bastantes livros que eu aprendia com a galera que tinha canal no YouTube. Então, eu li... Mas não sobre finanças ainda. Não sobre finanças. Era só, tipo assim, eu queria me encontrar. O que eu posso fazer, o que será que eu tenho vocação, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, eu me deparei, o primeiro de todos foi o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nessa época, eu acompanhava bastante o canal do Primo Rico e aí ele falava bastante, né? Eu peguei bem no comecinho do canal dele também e falava bastante sobre isso. Falei, cara, eu preciso ler esse livro. E aí, eu li esse livro e eu comecei a perceber que, assim, cara, existe um mundo fora o mundo ali da faculdade, né? Que a gente é ensinado a crescer, tirar boas notas, fazer uma faculdade, encontrar um bom emprego, aposentar e morrer. E aí, com esse tipo de livro, livro de autoajuda, de mindset, eu comecei a perceber que tinha um mundo fora esse, né? E aí, foi ainda pior pra mim, porque depois que eu li esse livro, como eu já sabia o que eu não sabia, aí eu falei, cara, agora eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais o que eu quero fazer e tudo mais. E aí, passei um ano, cara, estudando muito, lendo bastante livro, assistindo bastante... Ah, isso era mais focado em finanças. Não, ainda não. Ainda não. Ainda era mais essa questão de mentalidade. Mudança de tal. Por que que eu comecei a perceber? Não sei se já aconteceu isso aí com você alguma vez. Eu parei pra pensar e falei, olha, o caminho que eu fui ensinado a seguir não é o caminho que eu realmente queria viver. Então, quando eu li, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, cara, aquilo ali é contra tudo que eu aprendi na minha vida. Porque, assim, eu vim de família humilde, meu pai com a minha mãe não tem uma boa educação financeira também, não foi ensinado a empreender. Então, o que que eles falavam pra mim? Ó, Lucas, entra aí na faculdade, estuda, arruma um serviço e aí sei que você vai ser. Bora. Bora. E eu falei o quê? É isso. Olhava pra todo mundo ao meu redor, fazia isso também, então pensei, ah, vou fazer isso também. E aí, quando eu parei pra refletir o que que eu tava fazendo e comecei a ler esses livros, meio que foi um choque contra mim mesmo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Eu tô aqui na faculdade. Mas que bom que até que foi cedo, né? Foi cedo. Que tem gente que vai perceber isso com 30 e poucos, né? Sim, exatamente. Até que foi cedo. E aí, quando eu comecei a ler mais esses livros, que eu comecei a gostar mais dos canais de investimentos. Então, eu li, por exemplo, lá, eu acompanhava mais o Primo Rico. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a acompanhar... Corta isso, viu? Corta isso. É, corta isso. É, o Primo Pobre. Eu comecei a acompanhar o Primo Pobre e aí ele... Agora sim, eu lembro. Você foi um dos primeiros seguidores. Sim, sim. Eu tava sempre pedindo um pix ali junto com o Pobrezito. Então, aí comecei a acompanhar outros canais também, que nem o Jovem de Negócio, o Favelado Investidor e tal. Eram pessoas que eu me identificava. E aí sim, eu peguei e falei, cara, esses caras aqui vão me ajudar a mudar a minha cabeça e realmente ensinar o que eu quero fazer. E aí, nessa época que eu tava fora da faculdade, tinha um amigo meu que ele falava sobre finanças. Ele não tinha Instagram, nada, mas ele já investia. E aí, eu conversei com ele. Falei, cara, eu sei que você investe e tudo mais. Você não pode me ensinar? Ele falou, não, beleza. Vem aqui em casa. A gente vai estudando. Eu passo uma mentoria pra você. E aí, foi através desse amigo que eu realmente comecei a gostar de investimentos. Então, assim, eu acompanhava alguns canais, eu li e tudo mais. Fui buscando conhecimento. E através desse amigo meu que me deu uma mentoria ali, que eu falei, cara, isso aqui é um negócio que eu gostaria de fazer. Esse que ano, mais ou menos? 2018? Foi em 2018. 2018, tá. Isso, mais ou menos em 2018. Aí que ele falou pra mim exatamente, olha, existe um CDB, existe ações. Cara, eu não sabia nada disso daí, né? Eu simplesmente pegava grana, deixava ali, gastava e tal, eu não sabia muito bem o que fazer. E aí, foi depois disso que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre finanças e investimentos no geral. E aí que você resolveu abrir um canal. Como que foi essa transição pra você? Porque você tinha um trampo já nessa era? Eu trabalhava como gerente de loja, então eu sempre trabalhei no comércio. Loja de roupa? Isso, loja de roupa. Eu trabalhei oito anos no comércio, então eu trabalhava com vendas, sempre trabalhei com vendas. Assim, até hoje eu gosto bastante de vendas e tudo mais. E aí foi nesse período que eu, assistindo bastante esses canais e lendo os livros de empreendedorismo, que eu tive aquele insight. Falei, cara, eu tô trabalhando hoje, só que como eu já tinha chegado a gerente de loja, eu pensei, olha, aqui é o máximo que eu posso. Não tem mais o que subir, né? Não tem mais o que subir. Eu até ganhava um salário bom ali na época, mas eu falei, putz, eu não vou conseguir sair daqui. E quanto mais eu lia, mais eu aprendia, eu entendi a importância do quê? De você encontrar algo que você pode ganhar dinheiro enquanto você dorme. É até uma frase do Warren Buffett, né? Se você não encontrar algo que você ganha dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E, cara, isso aí começou a martelar muito na minha mente. Falei, cara, eu tô trabalhando no horário comercial, mas se eu der mais 100%, 200% do que eu tô fazendo aqui, eu não vou sair do lugar. Não muda nada. Não vai mudar nada. E aí que eu parei e falei, eu preciso ter um negócio meu. Que foi esse ponto. Eu falei, cara, preciso ter alguma coisa minha. Mas o quê? O que que eu vou fazer? Não sei, né? Então, esse ponto que eu parei e falei, eu preciso ter um negócio meu, demorou mais um ano, mais ou menos. Só que o gatilho mesmo veio da Larissa com a mãe dela, porque a mãe da Larissa tem um canal no YouTube também. É mesmo? E ela, nessa época, ela já começou o canal dela, ela já tava ganhando um pouco mais de dinheiro. Ela falava, Lucas, você fala muito bem, você se comunica, tem muitos assuntos que você gosta, por que que você não abre um canal pra você? E assim, depois de muitas conversas e de tanto elas também falarem pra mim, olha, você tem jeito, começa a falar alguma coisa, que eu abri o canal. Que eu comecei o canal no YouTube, mas assim, totalmente despretensioso, tanto que no começo eu nem falo. Vamos ver no que que dá, né? Tanto que chama Fui Lá e Fiz, o canal... Ah, eu ia te perguntar isso, por que que é esse nome? Chama Fui Lá e Fiz, porque nesse processo de ler, de estudar, que minha cabeça tava explodindo, eu tava lendo um livro que chama Vai Lá e Faz. Não sei se você já... Vai Lá e Faz? Vai Lá e Faz. Isso eu não conheço. Chama Vai Lá e Faz. E aí eu peguei e falei, cara, por que se eu tô lendo um livro de Vai Lá e Faz, né, tipo, você tem que fazer, tipo, simplesmente faça. Acho que o nome do canal seria interessante, você fui lá e fiz, pra eu mesmo ter uma resposta, sabe, ó, fui lá e fiz, eu tava lendo o livro, né, então eu pensei comigo, falei, olha, eu vou abrir o canal e eu ainda não dominava nada ainda, nessa época eu já comecei a fazer os meus investimentos, eu tinha ali a minha reserva de emergência e tal, mas eu não tinha bagagem pra pegar e falar assim, eu vou ensinar alguém. Eu até pensava isso, falava, nossa, eu trabalho na CLT, tenho um pouquinho de dinheiro guardado no CDB, o que que eu vou ensinar pra uma pessoa que investe? Não sei se você, no começo do seu canal, você já se pegou pensando nessas coisas. Falei assim, ah, pô, investimento, às vezes os caras aí tem 100 mil, 200 mil, pô, eu sou só um cara que trabalha no mercado tradicional, sou gerente de loja, nem ganho tanto assim, vou falar de investimento? Falei, quer saber? Vou começar o canal mesmo assim. Mas os primeiros vídeos do canal, como eu não dominava ainda sobre investimentos, era sobre o que eu sabia no momento, que era o quê? Mentalidade, empreendedorismo, então comecei o canal falando sobre isso. E é igualzinho o meu caso. Exatamente, falei, ó, vou começar a falar o que eu sei, vou lá e vou fazer mesmo e assim, o canal vai começar disso, sabe? Da hora. Foi basicamente esse começo. Você sabe que um ponto aqui, que às vezes eu gosto de fazer algumas reflexões aqui, né? Primeiro é interessante, né, que você falou que você começou a descobrir algo que você gostava quando você começou a ler os livros e tal, né? E tem gente que tem essa crise com 18, 19, 20, 25 anos, 30 anos, né? Então é interessante pensar assim, né? Leia mais, assiste vídeo no YouTube, podcast, pra você ver o que é que faz o seu zóio brilhar. Sim. Seja curioso, né? Comece a perguntar as coisas pras outras pessoas. Às vezes pode ser uma coisa que a pessoa não tem noção nenhuma de que ela gosta, mas venda um vídeo, como você, por exemplo. Exatamente. De repente você começou a ver uns livros ali e falou, caramba, isso me aquece o coração. Exatamente. Olha que bonito, né? Como eu falei aqui, né? Aquece o coração. Então, isso é muito legal. E a segunda coisa interessante que você falou aqui, às vezes eu vou anotando aqui, né? Você falou que você trabalhava com vendas e você não tinha mais pra onde subir. Exatamente. Aí esses dias uma pessoa me perguntou lá no Instagram, né? Eu abri pra pergunta. Ela falou assim, Duda, a melhor forma de ganhar dinheiro é você empreender? Aí o que foi a minha resposta. Dá pra você ganhar dinheiro sendo funcionário. Só que você tem que ser funcionário de uma empresa que tem uma perspectiva, plano de carreira. Por exemplo, com você aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Eu trabalhei a vida inteira em escola. Eu não tinha mais pra onde subir. Nem se você desse o seu 110% a mais. Não, eu posso fazer nove formações. Não tinha, porque eu sou administrativo. Não tinha mais. Eu só, como subir? Comprar a escola e virar o dono, né? Que não dava. E aí, no teu caso, era com vendas. Então, pensa no teu emprego. O teu emprego tem um plano de carreira? Às vezes você tá numa empresa enorme, que dá pra você virar analista, sênior, gerente, coordenador, diretor. Mas, às vezes, você tá numa situação como a nossa, que não tinha mais. Aí, você vai ficar vivendo a vida inteira em três paus. Exatamente. Então, pô, Duda, três paus é bom. É, é bom. Só que se você quer ser rico mais rápido, você vai precisar de algo. E aí, que entra o negócio de empreender, né? Você abrir um negócio. E, às vezes, a gente pensa assim, né? Ai, mas eu vou abrir um negócio, o quê? Uma franquia. Ai, uma franquia do Outback que custa um milhão. Não, galera. Dá pra você começar a empreender fazendo uma renda extra. Depois do teu horário de trabalho. Exatamente, exatamente. E o que eu acho legal também, Duda, a gente comentar, é que, um exemplo, eu sofri muito essa pressão de, com 18 anos, eu já descobri o que eu ia fazer pro resto da minha vida. E a gente percebe que, quanto mais as coisas vão acontecendo, você vê que, assim, você pode estudar engenharia e, depois, você pode mudar pra outra coisa. Você pode estudar, você pode ir mudando isso, aos poucos. Você não precisa definir exatamente o que você quer ser pro resto da sua vida com 18 anos. Eu vejo que muita gente que eu converso ali do meu canal, também sofre essa pressão e isso daí, muitas vezes, atrapalha a pessoa. E dentro da faculdade, a gente também percebe que muita gente tá ali dentro, descontente, porque tá fazendo uma coisa que a pessoa não tem nada a ver. Ela entrou ali, por exemplo, a pessoa começa a estudar engenharia. Ah, por quê? Porque ela sabe que tal engenheiro ganha 7 mil. Só que ela não gosta de fazer aquilo. Então, assim, ela vai ficar a vida inteira dela, sendo engenheiro, fazendo o que ela não gosta pra ganhar 7 mil reais. Sendo que ela podia procurar outras alternativas e ela poderia ir mudando esse tipo de processo ao longo do tempo, porque não é... Não tá preso aqui, né? Exatamente. Você não vai ter que ficar ali. Exatamente. Eu costumo dizer que, por exemplo, né, eu não sou youtuber. Eu estou youtuber. Por quê? Porque amanhã, se eu fizer um curso de mecânica, eu posso ser mecânico. Então, assim... Você sabe que, com relação a isso que você tá falando, duas coisas que convidados que vieram aqui e falaram que eu achei interessante. Primeiro, o Fábio Lousada. A gente deu um monte de curso aqui, inclusive, de graça lá, que ele liberou, né? E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre o tanto de gente que tá insatisfeita com o trabalho. Muda? Exatamente. Ai, Duda, não é fácil. Hoje em dia é fácil, galera, tá? Teve caso lá do pessoal da Elmi Banco, lá, que dá esses cursos de educação, de gente que ganhava 1.600, 1.600, 1.600, a vida inteira ganhando 1.600, 1.700 pau. Hoje virou assessor de investimento, consultor de investimento, tá trabalhando em banco, tá ganhando 7 pau. O que te impede? E a outra coisa em relação a isso também que eu aprendi aqui foi com o Gustavo Cerbasi, né? Ele veio aqui e ele falou sobre não necessariamente a questão da profissão, mas do lugar onde você vive. Por que você não sai daqui, então? Ai, Duda, aqui na minha cidade não tem nada. É, muda? Você tá acorrentado da tua cidade? Aí ele fala, né, sobre como você pode mudar pra... Ah, eu vou pra Curitiba. Ou vou pra não sei onde. Ai, Duda, não é fácil. Talvez você que dificulta tanto que você acha que não dá. Mas talvez sair da tua... Eu recebo muita mensagem, né? Porque às vezes eu falo sobre renda extra. Aí o pessoal fala assim... Ai, Duda, aqui na minha cidade não dá pra fazer nada disso. Então vai pra outra cidade, cara. Vai ser cobre na tua cidade e eu rezo a vida, né? Vai ser rico em outra, né? Exatamente, é. Muito bom. Mano, a gente já vai continuar que eu tenho várias dúvidas aqui sobre banco. Só que agora a gente tem o quadro aqui que é o... Dica de Graça, patrocínio da ASUS. Dá pra soltar aí, pobrecito? Agora! Fala, galera! Eu, Gênio, por aqui. E vamos pro Dica de Graça de hoje. A gente já falou sobre a importância de você investir, né? Eu falo muitas vezes aqui que você até consegue mudar de vida se você for pobre. Mas mudar de vida sendo pobre e sem investir um valor todo mês, aí é impossível. Não tem como você mudar de vida se você não investir. Só que um erro que muitas pessoas cometem é investir se sobrar. E não sobra se você pensar assim. Nunca pense em investir só o que sobrar, tá? Primeiro, porque isso aí vai deixar bem claro que investimento não é uma prioridade pra você. Ah, se sobrar, eu invisto. Não! O investimento tem que ser uma coisa fundamental. Então, a dica que eu te dou é... Uma parte do seu salário tem que ser pra investir. Ah, Eugênio! Mas eu só consigo investir 50 reais por mês. É 50, tá ótimo! Ah, Eugênio! Eu só consigo 5% do meu salário. Tá ótimo! 10! Tá ótimo! Quanto mais, o melhor. Mais uma parte do teu salário tem que ser pra investir. Porque se você só investir, se sobrar, não vai sobrar. E se não sobrar, você não vai investir e não vai mudar de vida nunca. E assim como é importante você investir pra aumentar o patrimônio da sua família, também é importante você proteger a sua família. Pensando em algum imprevisto que pode acontecer e desequilibrar aí a sua situação financeira, a situação financeira da tua casa. Por isso que a gente sempre indica o seguro de vida da ASUS. Você consegue fazer uma simulação em 3 minutos pelo link da descrição. É o melhor seguro do Brasil e tem aquele precinho que a gente gosta. Valeu, pessoal! Gênio! E por falar em investimento, galera que você já sabe que tem que investir, vamos entrar nesse assunto aqui. E eu quero aproveitar o seu conhecimento pra tirar algumas dúvidas sobre onde investir. Tá? A primeira dúvida é a seguinte. A gente vê, de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, tudo tá mudando, né? Tecnologia, vídeo, YouTube, corretora pra caramba, banco pra caramba. Mas até poucos anos, atrás tinha só bancão e tem gente que ainda tá no bancão. Bancão que a gente fala é o quê? Os bancos que todo mundo já conhece. É, cachorro não, cabra desse, tal, essas coisas. Qual que é a diferença de um bancão, um banco digital e uma corretora? Legal. Então, a diferença de você ter ali um banco, um banco digital e uma corretora, primeiro é que quando a gente pensa em fazer investimentos, a gente tem que entender que o banco é uma instituição privada, então o que o banco ele quer fazer? Ele quer vender os produtos dele, quer vender produtos bancários. Quer ganhar. Quer ganhar dinheiro. Então, você também fala bastante disso, né? Pô, o banco ele quer fazer o quê? Quer colocar taxa, quer enfiar um monte de produto ali em você e tal. Então, o banco em si, o bancão, ele não vai ter interesse em ofertar pra você um investimento que tá fora do banco. Por exemplo, se a gente for pegar ações, fundos imobiliários, isso aí não faz parte da, por exemplo, da carteira de crédito ali do banco, são investimentos de outras empresas. Então, o banco ele não ganha dinheiro mostrando pra você outros investimentos fora do banco. Ele vai oferecer bons produtos bancários. Dele. Produto dele, exatamente. Só o que tem ali. Só o que tem ali. Se tiver um bagulho muito mais louco lá no outro banco, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Cala a boca, não vaza aqui, olha o nosso aqui, tá? Isso, faz silêncio aí e tal, que o cara não pode saber. Tá, tá. Aí, se você for pensar já em um banco digital, no geral funciona como um banco também, mas a diferença é que os bancos digitais, por não terem agências físicas, eles não precisam ficar colocando um monte de taxa em cima de você. Então, a gente vê bastante essa diferença de um bancão pra um banco digital por conta disso. O que às vezes o bancão ficava acarcando você ali pra colocar uma taxa de spread, uma taxa ali no seu cartão. Tudo que você vai fazer no bancão, você tem que pagar alguma coisa. Mas os bancos digitais, eles minimizaram isso, alguns até cobram alguma taxinha ou outra ali, mas ele não tem interesse em ficar cobrando muito de você, porque ele pode oferecer mais produtos sem necessariamente ficar embutindo a taxa. Então, se a gente for pensar, bancão é o banco que todo mundo já conhece. Só que, normalmente, eles atendem só os interesses dele, então vão sugerir pros clientes aquilo que é deles, não vão falar dos outros. E, normalmente, tem mais taxa. Sabe uma coisa que eu tava reparando esses dias, mano? Imagina quanto... É que banco é rico pra caramba, né? Mas imagina quanto que eles não gastam com aluguel. Porque, se você for pensar, em todas as principais cidades do Brasil, na principal avenida de cada cidade tem agência. Tem agência. Imagina quanto que não é o aluguel de um espaço grande, de um Bradesco, Itaú, na esquina da Avenida Paulista com a Faria... Faria Lima, nem faz divisa. Da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. O olho da cara. Então, como os bancos digitais não têm agência, eles já economizam uma boa grana. E aí, em compensação, eles têm menos taxa pra gente que é cliente. Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente que é cliente do bancão é a gente que também tá pagando essa agência física, né? Porque o banco, ele é uma máquina de fazer dinheiro, né? Eu até costumo falar bastante com os meus alunos que banco, quando a gente pensa em ser cliente, não é um negócio bom. Porque o banco só quer tungar a gente ali e arrancar dinheiro. Só que, quando você pensa em ser acionista, você quer um negócio que dê dinheiro. Então, não tem nada que dê mais dinheiro do que o banco, né? Então, você investir em ações de banco, por exemplo, pode ser um negócio bom. Mas aí, a gente pensando, por exemplo, a diferença entre um bancão e um banco digital é basicamente isso. É a diferença de não ter agência física. Os bancos digitais não precisam repassar, né? Colocar essa taxa em cima de você, porque tem um custo muito menor ali. Até pra enviar um cartão, fazer alguma coisa, né? E é interessante que, hoje em dia, você faz tudo pelo celular, né? Cara... Por incrível que pareça, tem gente que ainda gosta de ir no banco. Exatamente, né? Gente, qual a graça de ficar na fila do banco? Vou lá ver o meu saldo no banco. Uma hora e meia na fila, pelo amor de Deus. Quando vai rápido, né? É. Então, isso se você, por exemplo, você abre uma conta lá em um bancão, você quer um cartão de crédito. Cara, uma burocracia, você tem que assinar não sei quantos papéis, isso, aquilo e tal. Ou, se você quer tirar um valor, por exemplo, você quer tirar 10 mil reais da sua conta. Cara, você vai no banco lá, o banco não deixa você arrancar. Você tem que subir em tal departamento, tem que pegar uma fila, que você olha a fila lá, tá a fila gigante. Então, você já... Parece que é feito para você desanimar de tirar o dinheiro do banco, né? Deixa quieto. Deixa quieto, você vai dar muito trabalho, então é melhor deixar lá. Agora, em um banco digital, é de graça para você abrir a sua conta, você faz tudo direto do seu aplicativo. Pô, você quer trocar um outro cartão, você quer fazer um upgrade, você faz direto ali do aplicativo. É tudo muito mais simples e sem burocracia, né? E no banco digital também tem opção de investimento. Também tem opção de investimento. Então, assim, a gente está falando de bancões, bancos digitais e corretoras, né? É, falta corretora ainda, né? Isso. O que diferencia a corretora das instituições é que a corretora é uma instituição própria para fazer a ponte entre você e o investimento. Então, um exemplo, o banco oferece vários tipos de produtos bancários. Então, vai ter consórcios, seguros, um monte de produtos bancários, porque é aí que o banco ganha dinheiro. A corretora, ela já está ali para oferecer bons investimentos. Então, a corretora só faz a ponte entre você e o investimento. Essa é a diferença. Também não tem agência física, você também não tem nenhum tipo de custo. Também abre rapidinho a conta. Abre rapidinho a conta, é por isso que... De graça, normalmente, né? Basicamente, todas as corretoras são de graça. Isso aí permite você testar. Muitas pessoas perguntam para mim, Lucas, qual que é a melhor corretora? Eu falo, cara, é de graça para você testar. O que muda ali é a acessibilidade. Dependendo do seu patrimônio, a corretora vai olhar e vai falar, olha, isso aqui eu posso oferecer uns produtos um pouco mais diferentes. E, dependendo do que você movimenta ali, a corretora A ou B vai ser basicamente uma corretora para você fazer os seus investimentos. Então, o que diferencia um do outro? A corretora própria para você fazer investimentos. O banco digital, alguns bancos atuam como bancos e corretoras. É, porque tem muitos que já têm investimento lá também, né? Que já têm investimento. E os bancões é só para você... Te lascar. Te lascar. É só aí, exatamente. Então, assim, para a gente colocar na balança por onde a gente deve fazer os investimentos, sem dúvidas, a corretora é o melhor lugar. Mas hoje, já com a acessibilidade, tudo o que está acontecendo, existem vários bancos que atuam como bancos e corretoras. E aí você pode fazer os seus investimentos lá tranquilamente também. Você sabe que às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, você está falando mal de bancão, mas foi o bancão que sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas sempre existiu para eles ganharem dinheiro, né? Não é tipo assim, ai, tadinho. Eu vou falar do mal do bancão. Até 2018, eu só tinha eles de opção, sim. E eles eram bilionários e metiam taxa na agenda do mesmo jeito. Então, se você tem a opção hoje de ir para um banco que cobra menos ou não cobra nada, por que não fazer, né? Exatamente, né? Se você tem uma opção de você ter uma conta digital que você não vai pagar taxa, por que você vai ficar pagando taxa no banco que às vezes tem mais dor de cabeça, né? Aí, ô mano, com relação aos bancões, tem muita enrolação, porque além desse problema que é assim, e isso é importante a gente frisar, galera, o bancão é complicado porque ele só vai te oferecer os investimentos dele, do banco X. Se tiver um monte de coisa muito melhor em outros bancos, eles só vão te empurrar as coisas que são dele. Aí, o que que tem de ruim normalmente nesses bancões, mano? Que tem muita enrolação, né? Tem. Tem o capitalização, tem o tal do COI, lá, um negócio assim, né? É, eu acho que de todos, cara, se a gente fosse frisar ali, o pior de todos, eu acho que seria o COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas. O que que é isso aí, mano? Já me perguntaram lá no canal, eu sinceramente não sei o que aí, nunca fiz, nem sei o que é. Então, ó, de um jeito bem fácil aí de todo mundo entender. O COI nada mais é do que um investimento que o banco cria, é um título emitido pelo banco também, só que ele mescla, ele pega um pouquinho de renda variável e um pouquinho de renda fixa. Por que que é ruim? Porque, basicamente, os COIs ali, eles são ofertados a um valor mínimo de 5 mil reais, é o investimento do banco... Pra investir? Pra investir, o aporte mínimo. Não tem liquidez diária, geralmente, o vencimento é pra dois anos, você não tem FGC, mesmo sendo produto do banco. Nossa, sério, mano? Só que como é um... Não tem nada de bom, né? Cara, e olha isso, como é um produto que mescla renda variável com renda fixa, existem dois tipos de COI. Em um tipo, dependendo do que acontecer com a rentabilidade do COI se ela for negativa, você resgata só o que você investiu. Então, você espera dois anos... Pra não ganhar nada. Se der errado lá a projeção do banco, você ganha só o dinheiro que você investiu. E um outro tipo de COI, você pode até perder todo o seu dinheiro. Porque eles estão investindo em renda variável junto. Em renda variável. Então, assim, pra facilitar o entendimento da galera, é como se fosse uma aposta que o banco tá fazendo em ações ou índices e tudo mais. É meio que uma composição que o banco cria um produto. Só que, cara, pensa comigo. Qual que é a vantagem de você investir em um produto do banco? Que você pode perder todo o seu dinheiro, não tem liquidez, aporte mínimo às vezes que se 5 mil reais e não tem FGC. Então, assim... Mano, e sabe qual é a treta? O gerente do bancão deve chegar, né? Vem cá. Estufar o peito, né, cara? Tem um COI aqui pra você, ó. Vem cá que a gente tem um negócio top, né? Rendendo 80% do CDI. E eu vou te falar, por mais que seja um bagulho totalmente idiota, se alguém me mostrasse isso há dois anos, provavelmente eu também cairia. Por quê? Falta de conhecimento. Exatamente. Por isso que a gente tem que estudar. Pra não fazer as neiras de botar dinheiro numa porca e a 10 que não serve pra nada. Exatamente. Muita gente já me procurou falando assim, Lucas, eu conversei com o meu gerente do banco, cara, e tem um CDB lá rendendo 89% do CDI. O que você acha? Tipo, quando a pessoa não entende, ela pensa lá, ela olha no 89, né? A galera que não tem muito conhecimento já olha no número, né? Ah, 89 tá perto de 100, então deve ser bom pra caramba. Assim, tá... Quase 100. Quase 100, cara. Sendo que em qualquer banco digital, hoje, cara, não precisa nem ser CDB, qualquer conta rendeira aí que você abre a conta, tem 100% do CDI. Então imagina, o gerente, ele chega lá, coloca um CDB em você ali, um título, que você vai emprestar dinheiro pro banco, ele vai pagar muito menos do que você poderia ganhar em qualquer lugar e às vezes o cara sai de peito estufado. Nossa, quando eu segui um título ali... Eu sou o cara, hein? É, eu sou o cara. Pô, meu dinheiro tá aplicado. Gente inteligente é outros 500, né? Não, pelo amor de Deus, é. Mano, então, COI é um negócio que tem risco, não tem cobertura do FGC. Não tem liquidez. Não tem liquidez, você tem que esperar dois anos e você pode perder tudo. E você pode perder tudo. Sim. Maravilha, hein, gente? O mundo que eu pedi a Deus, essa porcaria, pelo amor de Deus... Corre do COI, tá? Corre do COI. Ó, deixa o hashtag aí, Corre do COI, galera. Isso. E tem também título de capitalização, não tem uns negócios de ficar fazendo sorteio, né? Cara, tem muita coisa. Na verdade, assim, ó, se a gente fosse resumir, cara, título de capitalização, tudo isso daí que o banco oferece, são produtos que o banco cria porque ele entende que você não tem conhecimento pra guardar o seu próprio dinheiro. Então, ele pega e faz o quê? Ele fala pra você o quê, ó, já que você não tem responsabilidade com o seu dinheiro, você não entende nada de rentabilidade, não entende taxa, deixa seu dinheiro aqui comigo, eu vou pegar seu dinheiro, vou emprestar pra outra pessoa, eu vou ganhar mais dinheiro do que você, e aí você pode ser sorteado, você pode ser contemplado, você pode ser não sei o quê e tal, e aí a pessoa fica ali, né, naquela, tipo assim, não, pelo menos é um investimento, pelo menos eu tô deixando meu dinheiro ali. Sendo que se ela tivesse, assim, 1% de conhecimento, que hoje a gente encontra aí gratuito no YouTube, ela já saberia que teria investimentos muito melhores, aí o próprio Tesouro Direto, né? E a coisa, tipo assim, né, uma coisa é eu chegar e falar pra pessoa, faz uma faculdade aí pra você aprender sobre isso. Outra coisa é eu falar, cara, assiste duas horas da tua vida assistindo o vídeo, o que é CDB, o que é LCI, Tesouro Direto, acabou. E outra, você não precisa ser um expert. Duas horas, uma hora. Você não precisa ser um expert, cara, você olha lá, assim, muito simples, muito básico, né, a gente que nunca teve contato com esse tipo de investimento, essas coisas e tal, se você assistir um podcast de duas horas, você vai entender o racional, pelo menos. Você vai falar, ó, funciona assim, pô, CDB, tô emprestando dinheiro pro banco. Pronto. Boa. Ô, mano, e como que você corre atrás de informação? Porque você faz muito vídeo, né? Você acompanha por um site ou você vai entrando em tudo quanto é banco e corretora pra ver qual que tem o melhor investimento? O tempo todo mudando, né? Sim, vou passar um hackzinho pra galera que tá assistindo aqui o canal, que isso daí é uma coisa que muita gente não sabe, mas não é nenhum jabá dos aplicativos também, é que eu utilizo pra fazer isso daí. Tem dois aplicativos que eu, Lucas, gosto de usar pra fazer essa filtragem de investimento. Porque imagina, você tem lá mais de 500 investimentos. Se você fosse abrir conta na corretora, não, você não ia conseguir. É, e às vezes tem corretora que só mostra quando você tem conta lá. Exatamente. Senta no site lá pra ver, não dá. Não dá. Quer mais água, mano? Não, tá, tem um pouquinho aqui, ainda tá de boca. Fala aí, qual que é o aplicativo? Então, o primeiro aplicativo chama App Renda Fixa, que você consegue lá dentro do aplicativo, você vai ali na parte de investimentos, renda fixa, você consegue filtrar todos os investimentos que estão sendo ofertados pelas corretoras direto nesse aplicativo. De graça? De graça, de graça. Então, assim, você não precisa ficar se matando pra você encontrar qual tá rendendo mais, qual tá rendendo menos. E nesse aplicativo, já aparece lá, por exemplo, ah, se eu investir 10 mil reais, quanto que eu vou ter lá no final? E é bem atualizadinho o negócio? E, ó, então, esse é o asterístico. Esse aplicativo, ele não consegue acompanhar muito atualizado todas as movimentações das corretoras. Que é um exemplo, a corretora abre lá na parte da manhã, oito horas da manhã, coloca um monte de investimento lá, às vezes dá meio dia, já acabou, porque a galera já investiu. Então, assim, eu gosto de usar esse aplicativo pra eu ter uma noção do que é o melhor investimento naquele momento. Mas aí, por exemplo, ah, encontrei um investimento bacana lá no Banco Inter, vou lá, abro o Banco Inter, vejo se tá lá ainda com aquela rentabilidade. Mas é um aplicativo, assim, muito legal, gratuito, tem a versão, se não me engano, tem a versão do aplicativo e tem a versão web também que a galera pode usar. Ah, boa. E tem um segundo aplicativo que chama Yub. Yub. Ah, é, e o BB, né? E o BB, é. Ah, a gente vai gravar com o Bernardo, inclusive. É, então, é dele. É dele também o aplicativo. Esse daí, eu não sei se tem o aplicativo no celular, mas chama Yub na Web lá, né? Então, você consegue entrar no site e você consegue fazer exatamente essa filtragem também. Eu percebo que no Yub não tem tantas opções como tem no app Renda Fixa, mas é um pouco mais atualizado. Ah, boa, boa. Então, assim, é basicamente dois filtros pra você ir olhando ali o que tem de renda fixa e você olhar e falar, ó, tal investimento tá melhor nessa corretora. Então, eu vou dar uma olhada lá, vou confirmar pra ver se é isso aí mesmo. É, assim, muito melhor do que você abrir conta e tudo mais e tal e conseguir investir. É, bem legal. Boas indicações. Até anotei aqui. E na hora que você vai abrir uma conta num banco digital, por exemplo, o que que você olha? Porque eu sei que teve uns bancos aí que estavam no Preju, tem uns bancos aí que até faliu recentemente, né? O que que você gosta de analisar antes de abrir uma conta no cara lá? Então, é basicamente um negócio que todo mundo precisa fazer. Por quê? A gente tá falando aqui até agora, né? O banco, querendo ou não, o banco é uma instituição que... Qual que é o trabalho do banco? Pegar dinheiro emprestado e emprestar pra outras pessoas. Então, se a gente quer abrir conta no banco, seja pra gente ter um cartão de crédito ou pra investir, nada mais justo do que a gente entender se o banco tem condições e um compromisso, né? Imagina você emprestando dinheiro pra um banco que o banco não tem dinheiro suficiente. Então, o que que você faz? Você entra lá no Google e digita o nome do banco e coloca Banco Data na frente. Banco Data. Banco Data. Então, exemplo, né? Banco Inter, Banco Data. Banco Sofisa, Banco Data. Você vai entrar dentro desse site e você vai olhar três coisas. A primeira é o lucro que o banco vem dando nos últimos anos pra você entender. Tá bem das pernas ou não tá? Tem dinheiro ou não tem? Senão, não vou emprestar meu dinheiro. Se você olha lá e já tá com um monte de prejuízo e tal, você já fica com um pequeno alerta. Então, você olha lá. O banco tá dando lucro nos últimos anos? Tá, beleza. Então, você já passou por uma fase que é o banco tem dinheiro. Depois, você vai olhar dois indicadores, que é o índice de Basileia e o índice de Imobilização. O que que é essa peste aí do Basileia aí, hein, meu? Então, basicamente, esses dois índices, eles vão mostrar pra gente se a instituição tem, de fato, uma boa saúde financeira. Então, exemplo, se o Banco Central, ele exige que o mínimo de Basileia seja de 11%. Então, exemplo, se o banco tem, por exemplo, 50% de Basileia, isso aí quer dizer que a cada 100 reais que o banco empresta, ele tem 50 na mão. Então, bacana. Agora, imagina se o banco empresta 100 reais e ele tem 10. Já não é tão bom. Mas até que não é tão exigente, então, 11, né? Não, exatamente. Então, assim, esse é o mínimo que você deve olhar lá, porque, assim, o banco não tem nem 11 de Basileia, cara, já toma um pouco de cuidado. Às vezes, o banco já tá muito alavancado, tá emprestando muito dinheiro, não tem tantas condições. Tem uns 14 ali. 14, 20, um pouquinho assim. entre essa média aí já é bacana. Mas o que eu gosto de falar pras pessoas é que, cara, você não precisa ser nenhum analista. Qualquer um consegue fazer isso aí. Olha lá o Basileia, se tiver acima de 11, já tá legal. E o índice de imobilização, o Banco Central, ele exige que o máximo, o tolerado, é de 50%. O que significa isso? Imobilização significa o patrimônio sem liquidez do banco. Um exemplo, um prédio, uma agência, algo que o banco não consegue vender e transformar em dinheiro se ele precisar devolver o dinheiro de alguém. Então, quanto mais imobilização o banco tiver, isso aí é uma coisa ruim. Porque daí o banco tem muitos ativos lá, prédio, um monte de coisa que ele não consegue resgatar aquilo e transformar em dinheiro. Então, o máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. Então, pô, abriu o Banco Data, viu que tá tendo lucro, viu que o índice de Basileia tá acima de 11 e imobilização tá abaixo de 50, bacana, você já consegue ter uma visão se o banco é um banco bom ou um banco ruim pra você colocar seu dinheiro ou abrir uma conta. Maravilha, galera. Muito bom. Ó, a gente já vai continuar esse papo aqui, mas antes a gente quer encaixar aqui o nosso quadro Dias de Glória, um quadro onde os seguidores do canal aqui do programa podem compartilhar as conquistas deles. Solta aí, pobrezito, Dias de Glória! Rodou! Fala, galera, beleza? Me chamo Felipe Moroni, atualmente eu estou morando na cidade de Varginha, Minas Gerais e há cerca de um mês e meio, mais ou menos, eu comecei a acompanhar o Primo Pobre, tanto no Instagram quanto no YouTube e desde então a minha mente ela pôde se abrir um pouco mais no quesito finanças, né? A gente sabe que hoje é muito fácil uma pessoa se endividar, principalmente quando o assunto é cartão de crédito e boletos e etc. então a partir do momento em que eu comecei a acompanhar o Primo Pobre eu comecei a criar a minha reserva de emergência, a investir e a tentar quitar o quanto antes as minhas dívidas. Então as dicas que ele dá no YouTube e no seu Instagram são muito valiosas para a gente poder de fato sair do fundo do poço. Então quem puder acompanhe ele lá em todas as suas redes sociais. É nóis! A gente fica feliz demais com essas notícias aí, galera. E lembra que você pode mandar o seu depoimento pelo vídeo no WhatsApp aqui, manda um vídeo com o celular de lado, no máximo mais 60 segundos, aí a gente compartilha aqui o seu depoimento, sua conquista também. Vamos continuar aqui, Lucão. Você fala muito lá no seu canal? No seu canal você fala sobre investimento, você fala sobre esse negócio que a gente estava falando de banco e tal, você fala sobre fundo imobiliário. Vamos começar pelo mais prático aqui, sobre renda fixa. Qual é, porque ainda tem muita gente que tem medo de investir achando que isso é perigoso. Eu conheço uma avó do vizinho do cachorro do meu primo que mora lá no Mato Grosso que ele perdeu tudo, Neide. Fala, né? Ela é, calma, vamos estudar. Se você quer sair da pobre, vai ter que estudar, criatura. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre renda fixa, investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável, mano? Então, de um jeito, eu também gosto de deixar bem simples da pessoa entender sem a gente querer incrementar muita coisa, né? Basicamente, a renda fixa é um empréstimo que você está fazendo para alguém. Então você pode emprestar o dinheiro para o banco, você pode emprestar o dinheiro para uma empresa, você pode emprestar o dinheiro até para o próprio governo através do Tesouro Direto. E na renda variável, você está comprando uma partezinha de empresas ou fundos. Por exemplo, você pode comprar uma partezinha do Itaú, do Santander, você está comprando ações, por exemplo. Então é renda variável. Você está se tornando sócio daquela empresa, você não está emprestando dinheiro para ela. E aí, essa é a grande diferença. A renda variável, por você estar investindo em algo que pode variar, uma empresa pode dar lucro, pode dar prejuízo, você tem um título em mãos ali que pode ter uma rentabilidade maior ou uma rentabilidade menor. Pode ganhar mais ou perder dinheiro. Isso, você pode ganhar ou perder, depende muito da empresa, você precisa analisar. Já na renda fixa, você está comprando títulos. Então, aquelas empresas ali, banco, empresa, emitem títulos para você emprestar dinheiro para eles. E aí, você tem uma rentabilidade que a gente chama de rentabilidade linear. Você empresta hoje e você já sabe que em algum momento ou você pode resgatar o seu dinheiro com aquela rentabilidade ou você vai esperar lá na frente e você já sabe o quanto você vai receber. Então, assim, a renda variável é imprevisível. Você nunca sabe, você pode ser o melhor na lista de todos, você nunca sabe o quanto você pode ganhar. E na renda fixa, você já tem um pouco mais de previsão do quanto você pode receber lá na frente. Então, a renda fixa é bem mais segura. Exatamente. É mais voltada para iniciante, por exemplo. na renda fixa, você bota a tua grana, você já sabe mais ou menos quanto que vai render e o tempo que você vai ter que deixar. Isso. Investimentos de renda variável, só Deus sabe. Só Deus sabe. Tá. Então, começando pela renda fixa aqui. Fala algumas opções aí legais de renda fixa que você acha. Então, a gente tem o CDB, que é o mais tradicional, que é quando você está emprestando dinheiro para uma instituição bancária, exatamente como a gente falou aqui. Você vai seguir aquele passo a passo que eu comentei aqui. Você vai dar uma analisada no banco, ver se o banco é um banco seguro ou não e aí você vai escolher um CDB ali para você investir. Então, assim, o CDB você está fazendo o quê? Prestando dinheiro para o banco. E aí, ali dentro do CDB, que é um título, você vai ter uma característica de quanto que você tem investimento mínimo e o quanto de rentabilidade você vai ter dependendo do indicador ali do CDB, né? Então, a gente tem o CDB que pode ser pós-fixado, pré-fixado ou IPCA e aí dependendo desse indicador que vai mostrar para a gente, ó, o tempo que o seu dinheiro ficar aplicado, ele vai render perante esse indicador aqui. Tá, então o CDB, CDB seria um dos ideais para quem está começando. Isso, eu sempre gosto de falar para a pessoa assim, ó, você está começando, cara, não esquece ações, não esquece, vai estudando, coloca seu dinheiro no CDB ali, você vai ter uma rentabilidade legal que seja no mínimo 100% do CDI, que não seja 89% do seu gerente do banco, você coloca ali e aí você vai ficar tranquilo. Eu gosto até de falar isso para a pessoa, quando você não sabe nada, coloca seu dinheiro no CDB e vai estudando. Aí quando você tiver mais conhecimento, você vai olhando para outros tipos de investimentos. E o LCI e LCA? Então, a diferença de um CDB para uma LCI e LCA é que no CDB você está emprestando dinheiro para o banco, o banco vai pegar esse dinheiro e pode emprestar para qualquer pessoa que chega lá até o banco e fala, ó, pobrezito, pobrezito, chega lá e quer um dinheiro emprestado. O banco vai pegar o dinheiro de onde? Do CDB. Agora, quando você empresta dinheiro para o banco através de uma LCI, obrigatoriamente o banco precisa emprestar esse dinheiro para as pessoas que vão até o banco, por exemplo, pedindo dinheiro para financiar um apartamento, comprar uma casa. Aí o dinheiro das LCIs vai para essas pessoas, que é... Setor imobiliário. Setor imobiliário. E as LCA's são as letras de crédito do agronegócio. Então, eu emprestei dinheiro para o banco, ele vai emprestar para um fazendeiro, para alguém que vai destinar esse dinheiro para a agricultura. E o ponto mais diferencial desses dois títulos, CDB, LCA e LCA, é que como a LCI e a LCA estão ali dentro do setor imobiliário e do setor do agronegócio, são pilares fundamentais para a nossa economia, você não tem imposto de renda. Então, imagina, você está emprestando dinheiro para o banco e você não tem imposto de renda. Já no CDB, como você empresta dinheiro direto para o banco, ele pode emprestar para qualquer pessoa da forma que ele quiser, aí você tem o imposto de renda no vencimento ou no resgate. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Investimento de renda fixa são os lugares onde você coloca seu dinheiro e é mais seguro, mais tranquilo. Tipo a poupança. Isso, tipo uma poupança. Só que a poupança é a que rende uma merreca. Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e depois o banco vai te devolver uma grana a mais para compensar, para você ter um lucro em cima. Só que esse dinheiro que você investiu lá, eles podem emprestar para as pessoas. Isso. Quando eu invisto num LCI, é a mesma coisa, eu dou dinheiro para o banco, depois o banco me devolve, só que no caso do LCI, o banco vai pegar esse dinheiro que eu investi e vai emprestar para alguém do setor imobiliário. Exatamente. O cara que chega lá para financiar uma casa, falou, vou comprar um apartamento para o pobrezito, por exemplo. Chega lá, então... Ah, ganhei alguma coisa! Compra não, é só simulação. Corta aí, corta. É só supositório. Então, todo mundo que chega no banco pedindo dinheiro para fazer alguma coisa no setor imobiliário, o dinheiro vai sair exclusivamente ali das LCIs. Tá. E aí, o LCA é quando você empresta para o banco, e eles emprestam esse dinheiro para alguém do agronegócio e depois te devolvem. E aí, só lembrando, esses três investimentos têm o negócio do FGC, que é aquele seguro lá. Isso. Quando você está emprestando dinheiro para o banco, você tem uma proteção a mais, que é o fundo garantidor de crédito, que nada mais é ali do que uma espécie de você conseguir investir o seu dinheiro, mas você tem uma segurança. Então, até 250 mil por instituição, você tem ali a cobertura do FGC e até um milhão de reais por CPF. Então, se o pobre Zito, por exemplo, tiver aí um milhão de reais, é bom ele diversificar. Não tem, tá tranquilo. Então, ele pode diversificar em quatro bancos, em quatro corretoras ali, que ele vai estar totalmente protegido, né? Então, tem uma proteção a mais, além da proteção da instituição, que estiver dando lucro e tudo mais, igual a gente falou. Tá. Então, galera, você quer começar a investir seu dinheiro? Procure um investimento de renda fixa, como CDB, LCI, LCA. Procura um de algum banco. Bom, a gente já falou no bloco anterior aqui sobre os bancos, né? E lembra que quanto mais, quanto maior for o percentual com relação ao CDI, né? Galera, isso aqui é chato, não quero me aprofundar aqui, mas imagina que tem um negócio chamado CDI, tá? Que é um índice que tá ali na fase 13 e pouco. Vive subindo e descendo. Quanto maior o percentual com relação ao CDI, mais dinheiro você ganha. Então, se você achar um CDB que rende 80% do CDI, é um lixo. Por quê? Porque hoje em dia qualquer conta digital já rende 100, né? E tem gente que tá investindo, ó, 80% aqui no meu banco. Grande lixo. E tá grandão, né? Você tá se mascando bonito, o cara tá te fazendo de trouxa total, né? Se você achar outro ali que é 90, opa, 100, vixe, 110, vixe, aí eu choro, né? Então, quanto maior esse número, o melhor, e lembrando que, como o LCI não tem imposto de renda, às vezes, o número ali do LCI é menor do que o CDB, por exemplo. Você pega aqui um CDB, isso aqui é complexo, tá, galera? Só falando rapidinho aqui, né? Aqui você tem um CDB que rende 100% do CDI. Aí você tem um LCI, que é outro tipo de investimento, que rende 98. Opa, eu vou no CDB porque é 100. Não, mas só que aqui vale mais porque esse aqui não tem imposto de renda, né? Então, tem aula no canal, tem aula no canal do Lucas, tem aula no YouTube explicando sobre isso, vai correr atrás disso pra você entender, né? E eu acho legal também, Duda, só colocar esse ponto, muita gente fica preocupada, fala assim, ah, eu não vou investir porque tem imposto de renda. Mas esses investimentos, o imposto de renda é abatido automaticamente, então a pessoa não precisa ficar preocupada, ai meu Deus do céu. Tem que pagar boleto, né? Não, não tem. A hora que você pede o resgate lá, abate, e o interessante é que o imposto de renda lá rendeu um pouquinho, o imposto de renda vai ser em cima daquilo que rendeu, nunca em cima do valor total, porque senão a pessoa fica até com medo, fala, ah, vou pôr milão lá, daí tem imposto de renda, vou resgatar 900. Não, o imposto de renda é automático e é só sobre os rendimentos. E você sabe que esse é um assunto importante de falar porque assim, tem muita gente que deixa de investir por preguiça desses assuntos chatos. Exatamente. Ah, imposto de renda, alíquota da minha avó, ah, tem que gerar o DARF, o DANSP, o CHANSP, não tem que fazer nada, né? Você vai lá, investe o seu dinheiro, quando você tirar o seu dinheiro, já vai ser automaticamente tirada a parte do imposto de renda e você cai líquido, né? Você só precisa deixar o dinheiro lá. E o mais interessante é isso também, né? Na renda fixa, quanto mais tempo o seu dinheiro fica aplicado, mais ele rende. Então, exemplo, você achou lá um CDB rendendo 100% do CDI. Você já sabe que quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menor vai ser o imposto de renda, consequentemente, mais dinheiro você ganha. Então, o interessante é isso. Empresta seu dinheiro pro banco lá, uma taxa legal, deixa o seu dinheiro rendendo lá até você conseguir tirar ou se achar que deve tirar. Boa, mano, perfeito. Ai, que que é isso? Que susto, mano. Ai, que que é isso, mano? Socorro, Tuda, socorro. Pela madrugada, mano. Nossa, quase me borrei aqui. É o alerta mancada? Alerta da mancada, Eita, vamos pro alerta da mancada, galera. Vamos lá. Pessoal, agora a gente tem um quadro novo aqui que é o alerta da mancada. Eu quero saber, Lucas, qual foi, dá um alerta aí pros seguidores mais bonitos do Brasil aqui, mais lindas. Ó, qual foi a maior cagada que você já fez pro pessoal não cometer a mesma coisa? ou qual a maior besteira que as pessoas cometem que perde dinheiro pra caramba aí, mano? Fala aí. Dá um alerta aí pro pessoal. Eu acho que a maior besteira que eu já fiz e o que a maioria das pessoas também faz, mas já fica aqui o alerta, é pra você nunca emprestar o seu cartão de crédito pra um familiar ou pra um amigo. Que eu já fiz isso daí. Já, já fiz, cara. Eu quero nomes, eu quero saber quem era o parente que te ferrou, né? Não, não é pra falar não. Então, mas então, eu emprestei o cartão pra um amigo meu, na verdade, ele pegou e falou, vou passar o cartão aqui, cara, preciso fazer um negócio tal da empresa dele, né? Vou fazer só um negócio aqui do Capital de Giro. Semana que vem o dinheiro tá na sua mão. Cara, passou dois anos, o dinheiro nunca apareceu, nada, e assim, fiquei lá com o cartão na mão, Depois eu até rasguei o cartão, não entendia nada de investimento naquela época. Rasguei o cartão, falei, nossa, nunca mais eu faço isso. Eu acho que hoje em dia, uma das piores coisas que você pode fazer é emprestar o cartão pra alguém, porque o dinheiro nunca mais aparece, né? Fica o alerta então, hein, galera? Cartão e mulher não se empresta pra ninguém nunca, tá bom? E mano, você tá com fome? Ah, tô, né? Tô vendo aqui esse monte de coisa aqui. Então vamos pra hora da chefa. Vamos pra hora da chefa. Pode ser, pobrezito? Só se tiver coisa pra mim, Duda. Não tem, pobrezito, e vai ser mesmo assim, porque aqui, quem pode, manda, quem não pode, obedece. Eu sou teu chefe, pobrezito. Agora, Duda! Eita maravilha, que eu tô com fome. Olha, esse aí tá bom, hein? Aí é glória demais, hein? Valeu, caramba, bolinho, que é bolo, é sojê esse aqui? Ah, não é sojê, poxa. Ô Duda, dá um docinho pra mim. Não é da sojê? Ó, refrezinho, obrigado, valeu. Aí sim. Não é da sojê, porque até agora, eu tô tentando trazer a dona da sojê aqui no nosso programa, e eles não estão respondendo minhas mensagens, então, a gente pegou esse outro aqui que não tem marca, né? Olha, Duda, tem ketchup. Caramba, olha, não tem rótulo. Vocês estão gastando, Não tem rótulo, mas eu conheço esse ketchup aqui, viu, pobrezito, esse aqui é de Playboy, viu. Popei no vencidinho, Duda. no vencidinho? Deixa eu ver quanto que dá. Olha, seis dias pra vencer, gente. Eu vou ter que comer tudo isso aqui em seis dias, criatura. Esse aí é o bom, esse aí já tá gratinado, já. Mano, pega a vontade aí. É, ah, depois, tem água aí ainda, não tem coisa, pra eu botar um refrezinho aí. Peraí, deixa eu pegar, tem um outro copo aqui, Serve a esposa dele, Duda. Boa. É Larissa, né, o nome da sua esposa? Fiquei sabendo que a Larissa, gente, tem um canal de etiqueta. É, na verdade. Gente, como que funciona esse negócio de canal de etiqueta, hein? Pode colocar o pé na mesa, tá tranquilo? Ai, caramba, gente, que desleixado. É um canal, qual que é o nome do canal da tua esposa? Lá etiqueta com Larissa? Isso. Eu e o pobrezito, vamos tentar se inscrever lá. Que a gente é muito pobretão, né, peraí. Esse aqui é o meu copo, esse aqui é o teu, tá aí. Mano, dá pra Larissa, meu, um refri, coitado. Não, mas não tem mais copo aqui, tem um copo ali cheio de água. toma do marido aí. Mano, vocês são casados faz tempo? A gente é casado já faz um ano, foi um ano, um ano e pouquinho, né, faz mais ou menos isso. Olha, gente, você tá suando, meu, o que que aconteceu? Fiquei nervoso, porque até agora eu não tava nervoso. A gente é casado mais ou menos um ano e quatro semanas. Não, um ano, um ano e quanto, amor? Que furada que eu te botei. Um ano, um ano e cinco meses. Aqui eu gosto de ferrar o convidado na hora. Um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses? Isso, um ano e cinco meses. Da hora. Ô, mano, e vocês sempre, pega a vontade aí, viu, vocês sempre foram lá, tem que tomar cuidado com isso aqui, que isso aqui, gente, uma vez eu já usei desse aqui, viu, gente? É que lá em casa a gente usa o da Et, né, que é mano? Isso aqui sai um jato, você tem que tomar cuidado, gente, que isso, ai, olha aí, pelo amor de Deus. Mano, vocês curtem morar lá em Limeira? A gente gosta bastante lá de Limeira, mas a gente já vê a necessidade de tá mais próximo aqui da capital, principalmente por isso que eu tava falando pra você, né, de ir e voltar e tudo mais, tá mais perto da galera que faz o que a gente faz. Mas a gente... Porque tudo é aqui, né, mano? Tudo é aqui, cara, tudo que você tem que fazer, você vai no podcast, vai no evento, é sempre aqui, mas a gente gosta lá por causa da tranquilidade, né, igual você tá aqui em São Paulo, é trânsito, é dependendo, tudo que você vai fazer demora, então assim, a gente gosta bastante de ir lá, mas em algum momento a gente já viu a necessidade de ter que sair pra uma cidade maior, provavelmente a gente vem pra cá em algum momento, né, mano? E no começo do programa, você falou que você participava de festa aos tabernáculos, esses negócios, vocês são de alguma religião, vão em alguma igreja lá ainda, lá em Limeira? Isso, a gente é evangélico, desde pequeno, a gente vai na igreja Filadélfia lá, Ai, cara, não bora isso, que até é uma... Pelo amor de Deus, não vai sujar roupinha toda. O que será que a Light Kate iria falar disso daí, hein? Gente, desculpa, viu, Larissa? Mas por que faz um ketchup que sai um jato assim, gente? Por que não faz normal? Olha o dedo, gente. E é caro, hein? E é caro, hein? Mas tá pra vencer há seis dias, então pode usar à vontade. Desculpa, você falou que você é de uma igreja chamada Filadélfia? Isso, é uma igreja lá de Limeira que tem filiais em outras cidades também, até eles estão em uma missão na África agora, uma missão missionária. Eu acho que tem uma unidade aqui em São Paulo, na fregagia, não sei se é a mesma. Eu acho que deve ter também, mas como tem em vários lugares, eu não sei exatamente aonde são, mas é uma igreja bem grande lá, com basicamente uns quatro mil membros, né, amor? Só na nossa cidade. Só na nossa cidade, é, deve ter uns quatro mil membros. É mesmo? E é uma igreja ali que tá envolvido toda a minha família, né? Meu tio que fundou a igreja e tudo mais, então a gente sempre foi de lá. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, chamada. Ah, que é aquela da foto mais velha. Isso, aquela que tava na foto lá, isso, exatamente. Já olha. Ela é mais velha que eu, tem 31, né, amor? Também não vou saber a idade da minha mãe. É 31, né? Eu acho que é 31. É que você é ruim com datas, né? Isso, lembra que eu falei pra você que eu não era muito bom de número e tal? Eu lembro o nome, mas não lembro a data. Eu lembro, eu lembro. Mano, outra coisa que você fala bastante lá no canal é sobre questão de dívida, esses bagulhos, né? Uhum. Como que... Olha, mano, olha o tanto que sai isso aqui, mano, que exagero, velho. Sabe o que é isso aqui? É pra acabar mais rápido, você tem que comprar outro. Logo. Exatamente. É que nem shampoo, não sei se você já reparou, mas shampoo, o pote cada vez é menor e a boca que sai o bagulho, cara, vem maior. Aí você dá uma apertadinha, sai meio litro já de shampoo, aí dá uma semana dura aquela porcaria. Vou reclamar, vou processar, velho. Mano, sobre dívida, você fala muito sobre dívida lá, né? O que você tem pra compartilhar sobre esse assunto aí, mano? Então, até uma curiosidade, que nem eu contei aqui pra vocês, né? Do alerta, da gente nunca emprestar um cartão pra um familiar, um amigo e tudo mais. Olha só pra você ver o que aconteceu. Um dos vídeos que mais pegou a visualização no meu canal foi um vídeo que eu li um livro, cara, eu não vou lembrar o nome do livro agora, que falava sobre dívidas. Que eu li o livro pra eu tentar quitar essa dívida, porque passou tanto tempo que eu emprestei o cartão, fiquei endividado e tudo mais e tal, que eu fui tentar aprender, né? Falei, pô, preciso aprender a quitar essa dívida. E aí eu li o livro, chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, eu não lembro o nome do autor. E fala sobre como negociar as dívidas. Eu li esse livro, negociei essa dívida depois de dois anos e dessa dívida saiu um vídeo meu que chama Como Negociar Suas Dívidas com os Bancos. E foi o vídeo que mais estourou no meu canal antes de eu falar de investimentos. Que da hora, mano. Porque eu segui o passo a passo do livro, eu peri e pensei, falei, cara, isso aqui que eu passei, 90% da população brasileira passa. Todo mundo passa. Então eu vou fazer um vídeo e, cara, foi um vídeo bem simples. Eu tava sentado no meu quarto lá, falando, eu falei, ó, segue esse passo a passo aqui pra você negociar uma dívida que vai dar certo. Aí as pessoas começaram a seguir o passo a passo, dava certo mesmo e aí todo mundo começou a postar o feedback, falar com outras pessoas e o vídeo bombou lá. Foi um dos vídeos que mais pegou a visualização do meu canal. Mano, então vamos fazer o seguinte, galera. Quem deixar o like, aí eu quero ver 10 likes agora. Só 10, nossa. Só 10, pela mãe. Pouca fé, né, gente? 10 mil! 10 mil! É que eu engasguei aqui. Deixa o like aí se você quer ver o passo a passo de como sair da dívida pra você parar de ficar me inscrevendo lá no meu direct do Instagram perguntando isso aí. Vamos aprender agora. Fala aí, mano. Você lembra como era o passo a passo? Então, basicamente, o que as pessoas precisam entender? Que eu sempre falo isso nesses vídeos de dívida específica, que o banco, ele nunca negocia com um bom pagador. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se você for aquela pessoa que às vezes tá devendo pro banco, mas você tenta mostrar pro banco a todo momento que você tem interesse em pagar aquela dívida, o banco nunca vai ter interesse em negociar com você. Então, o cara falava exatamente isso no livro. Por exemplo, o banco, ele empresta dinheiro pra um monte de gente, ele já tem uma parcela ali que ele já entende que vai ser inadimplente, mas todo mundo que fica tentando negociar com o banco, o banco já entende que em algum momento vai receber aquele dinheiro. Então, um exemplo, o banco vê aquelas pessoas que tão devendo e aquelas pessoas que tão toda hora assim, não, vamos tentar uma negociação, vamos tentar fazer alguma coisa, o banco nunca vai querer negociar com essas pessoas. O banco só vai querer negociar com aquelas pessoas que ele entende que ele já perdeu. Então, um exemplo, se você tá devendo aí já faz um ano, dois anos e tudo mais, melhor coisa que você faz, para de ficar atendendo a ligação do banco, para de ficar tentando negociar com o banco, para de ficar tentando pagar o mínimo do cartão pra você usar de novo o cartão de crédito, porque isso aí você mostra pro banco que ou que você tem dinheiro ou que em algum momento você vai querer pagar. Então, vai levando com a barriga lá. Vai levando com a barriga, meio que você dá um susto no banco, para de atender as ligações e tal, só que nesse período você vai fazendo o quê? Você vai juntando dinheiro pra você quitar. Só que aí que tá o maior erro das pessoas. Todo mundo olha lá, por exemplo, o cara tá devendo mil reais. Depois de um certo tempo, o banco vai torando os juros ali. Então, aquela dívida que era mil reais, agora tá em, por exemplo, cinco mil. A pessoa olha pra dívida do cartão e ela fica pensando que, cara, eu preciso pagar essa dívida que tá em cinco mil reais. Só que você não é obrigado a pagar os juros, porque no Brasil a instituição pode colocar os juros que ela quiser. Acho que juros de cartão e de crédito chegavam mais de 400% ao ano. Absurdo. Então, o que você precisa fazer? Quando você identificar que você tem uma dívida que você já não consegue mais pagar, entra em contato com o banco e pergunta qual é a sua dívida inicial. Aqueles mil reais que você tava devendo lá inicial. O banco vai te falar, porque ele precisa falar isso. Fala qual que é a dívida inicial? É mil reais. Feito isso, para de atender a ligação, para de tentar ficar falando com o banco e começa a juntar o dinheiro dessa dívida inicial. A hora que você juntar os mil reais, a hora que o banco te ligar, porque o banco vai achar você em algum lugar, vai mandar e-mail, vai mandar carta, vai mandar fax, alguma coisa ele vai te mandar. A hora que você juntar o dinheiro dessa dívida inicial, você atende de novo o telefone, tenta não entrar em contato com o banco, atende de novo o telefone e fala que você tem interesse em pagar aquela dívida pelos mil reais à vista. O banco que já deu como perdido aquela dívida, porque você já não estava mais atendendo, ele já entendeu que você não ia pagar. Muito provavelmente ele vai aceitar aquela proposta porque ele já entendeu, você já entrou naquele quadro dos bancos que era aquele dinheiro que ele já não ia receber. Então se você dá uma... Ele é lucro pra isso. Exatamente. Você fazendo uma contraproposta do valor inicial, sendo que você não ficou em cima do banco pra receber, o banco tende com certeza a negociar a dívida com você pra receber aquele dinheiro. A gente entendeu, o Duda não vai pagar aquilo lá nunca mais, eu preciso receber. Então assim... É melhor um na mão do que dois voando. Exatamente. E aí também que a pessoa não pode errar, porque muita gente tenta fazer o quê? Tenta ficar parcelando a dívida. Só que se você parcelar, o banco vai embutir juros. Então exemplo, o banco às vezes ele nem quer receber o dinheiro à vista. Ele fala o quê? Ô Duda, eu vi que você tem uma dívida aqui, cara. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer em 48 vezes de 100 reais. O cara nem faz a conta na cabeça, ele só olha pra parcela. E aí ele fala, pô, 100 reais é fácil. Só que aí o banco ganha no quê? Ganha no juros. Então assim, pegou, juntou o dinheiro da dívida inicial, só fecha a negociação se você for pagar à vista. Do contrário, desliga o telefone, dá um sumiço no banco de novo, continua com o dinheiro na mão. Uma hora eles vão te ligar de novo e você fala, eu tenho os mil reais. E é isso. Então, eu sempre costumo falar isso pras pessoas. Banco nenhum negocia com um bom pagador. Se você for um bom pagador, o banco não vai negociar com você. Mas é lógico que, eu não tô falando aqui pra as pessoas dar o calote em banco, não é isso. É pra pessoa conseguir sair daquela situação que muitas vezes a pessoa só quer fazer o quê? Ela quer utilizar o cartão de novo, ela paga o mínimo, ela quer ter crédito de novo, então ela aceita parcelado. Cara, tudo isso daí tá em juros embutido. Então, pra não pagar juros, é só seguir esse método. Boa, boa. Então, eu vou falar um pouco aqui pra você poder comer, porque a tua esposa não deixa você falar de boca cheia, né? Provavelmente, né? Porque ela tem um canal de etiqueta, gente. Até que você não tá direito aqui. Pessoal, bem legal essa dica que você deu. Então, ó, se você tá com alguma dívida, em vez de ficar pagando uma merrequinha toda hora, que não vai mudar em porcaria nenhuma, e os juros, as multas e tudo, vai só aumentar a tua dívida, dá um gelo ali, só que enquanto você dá esse gelo, capricha em juntar uma dana, juntar uma dana. Vai fazendo uma renda extra. Ih, galera, não é tudo isso, não. Deixa eu dar um exemplo aqui, galera. Que eu vivo dando exemplo do meu canal, porque do meu canal eu sei que é verdade, né? Não sei de outras, como é que funciona. Um cara me escreveu faz, sei lá, acho que uns oito meses, falando que ele tava agoniado, desesperado. Mano, tô com uma dívida aqui de quatro pau, que não sei o que lá. Quatro mil e não lembro quanto. Aí ele falou, o que que eu faço? Eu falo, é... Hora, né? Hora pra Jesus, né? Te ajudar. E trabalha, né? Dobra o joelho no chão. E trabalha, né? Aí, olha só, ele falou, assim, que ele ia começar a fazer uma renda extra como Uber. Ah, Duda, eu não gosto de Uber. Ninguém tá perguntando se você gosta ou não gosta. Tô falando que o cara fez, tá? Fez Uber. Em três meses e meio, ele falou, ele pensou assim, eu vou começar a fazer Uber, porque depois ele me mandou o depoimento, né? Ele pensou, eu tô devendo quatro pau e meio. Se eu fizer Uber por um ano, eu consigo quitar isso daí. Em três meses e meio, ele quitou. Então entende que talvez você tá aí se agoniando. Ai, meu Deus, eu vou morrer, gente. O que que acontece? Calma, velho. Fazer uma renda extra aí por dois, três, quatro meses. E eu tava vendo que se não me engano, tem gente que deve muito, tem gente que deve pouco. a média de dívida é mais ou menos três pau e meio. Pô, galera, três pau e meio com três meses de renda extra, você já quita essa porcaria aí, né? Sim. Então, junta e quita. E eu acho importante isso que você falou, porque eu também tenho esse discurso no meu canal. Eu, primo pobre, não concordo com esse papo de deixa caducar. Não, não concordo, porque você é pilantra se você faz isso, tá? Você gostaria que eu emprestasse dinheiro pro Lucas e depois o Lucas vai contar lá pros outros. O trouxa do Duda me emprestou aqui, eu vou deixar caducar. Caramba, que falta de caráter é essa? Então, tem meios. Como o Lucas falou, os bancos são pilantra? São. Eles botam valor a mais? Bota. Eles colocam juros abusivos? Coloca. Então, duas coisas. Primeiro, é não deixar pra lá ao banco que se lasque. Não, não, você não tá sendo íntegro ao fazer isso. E o segundo, é não ser trouxa de cair no papo do banco, que é o que você falou. Exatamente. Às vezes a sua dívida inicial era mil, quando você vai ver tá oito pau, que raio de oito pau que é isso aqui? Vai lá, juntar e vai reclamar e vai falar, ó, eu tô disposto a pagar aqui o valor da dívida original. Talvez um pouco a mais, um pouco a menos, não sei, tem ferão e tal, mas não vem com esse papinho aí de, ah, vou deixar aqui, parabéns, você é mais um pilantra. Ah, mas você tem tanto pilantra no Brasil? Eu não sou pilantra, graças a Deus. Lucas, mas tem muita gente que não é. Se você quer ser, lamento muito, mas se você fez uma dívida, vai ter que pagar, tá? E eu falo isso claramente, porque eu já fiz vídeo lá no canal e o pessoal quer dar esse jeitinho. Não, Duda, para de ser trouxa, os bancos é pilantra. Os bancos têm muito dinheiro. E o que tem a ver? Quer dizer que roubar de rico pode? Ah, não, o banco tem dinheiro, pra ele eu não vou pagar nada. se fosse pobre, o que tem a ver? Então você pode roubar uma Ferrari, mas não pode roubar uma Fusca, né? Se você pegou dinheiro de alguém que tem dinheiro, o problema é teu, na hora que você precisou eles te deram. Então, corre, atrai, fico nervoso, fico nervoso com essas coisas, Tá? Então, fala aqui, não sou a favor. E tem muito vídeo de canal grande falando, depois de cinco dias, eles vão parar de te encher o saco, uma hora eles vão cansar, eu vou falar, vai pagar o que você pegou, criatura, que você não é pilantra e a gente não quer cultivar gente pilantra aqui no nosso programa, né? E muitas vezes a vida da pessoa não anda por causa desse tipo de pensamento, né? A pessoa fica ali pensando desse jeito, cara, o que você planta, você colhe. Não vai prosperar nunca. Não vai prosperar. E você vê que engraçado, Duda, a gente tá falando bastante de banco, corretora, a gente começa a entender como que o banco ganha dinheiro exatamente quando a gente fala das dívidas. Por exemplo, você chega lá no gerente do banco e pede um investimento, ele vai te dar um CDB de 89%. Só que a hora que você deve na dívida, dá uma dívida de mil e em um ano vira quatro mil, oito mil. Aí você fala, pô, pra eu emprestar dinheiro pro banco, eu ganho pouco. Mas se eu ficar devendo pra ele, eu perco tudo, né? Então assim, tem que prestar muita atenção. Mas legal isso aí. Então você vai lá e fala pra eles qual era o valor da dívida original, né? Isso, dívida original. O valor que realmente você tava devendo e você vai trabalhar pra construir aquele dinheiro ali e depois dar uma contraproposta. Feito isso, você mata a dívida e depois você tá tranquilo. Show. Ô mano, no teu canal você fala sobre eu invisto em criptomoedas, mas eu não sou aquele cara assim que acompanha tudo o mercado e tal. Eu invisto em Bitcoin e Ethereum. Então assim, são as duas criptos que eu gosto. Então assim, todo mês eu abro lá a conta da corretora, invisto pela Binance também, então tipo assim, abri lá, comprei. Você é da Binance? Você divulga a Binance? Aí, tá em casa. Então eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, gente, e já quero falar sobre o pobre coin. Vamos ver qual que é a dica aí de criptomoedas patrocinada pela Binance, o maior exchange do planeta. Solta aí, pobrezito! Agora! E aí, galera! PC por aqui e hoje eu quero inaugurar o nosso quadro Pobre Coin. Aqui a gente vai descomplicar tudo sobre esse mundo das criptomoedas. Talvez você está perdido aí, né? Todo mundo falando de criptomoedas e você não sabe nem o que é isso. Você vai aprender aqui o que é criptomoedas, token, NFT, blockchain, exchange, sabe esses montes de palavras aí que ninguém sabe o que significa direito? Agora você vai aprender porque eu vou descomplicar tudo pra você. Eu vou mostrar como investir em criptomoedas, como obter bons retornos nisso aí porque esse é um mercado bem promissor. Vou te falar também sobre os golpes porque tem muita coisa complicada por aí e você tem que estudar pra aprender. Vou te mostrar como analisar uma boa criptomoeda pra saber se ela é confiável ou não, onde comprar, qual o melhor lugar, onde você vai ter mais liberdade pra usar suas cripto. Então você tem que ficar ligado porque a cada episódio eu vou ensinar algum conteúdo novo sobre esse mundo porque até o fim do ano eu quero que você esteja já um especialista aí nesse mercado. E quero lembrar também que a patrocinadora oficial aqui do quadro pobrecoin é a Binance. Pra quem já tá nesse mercado já sabe, mas se você é novo eu quero te dizer que a Binance é só a maior corretora de criptomoedas do Brasil, PC? Não! Do planeta! Ela é a maior e melhor e lá você tem mais facilidade pra comprar, pra vender, tem os melhores preços, as menores taxas, tem liberdade pra fazer o que você quiser. Então se você ainda não tem conta na Binance, abre de graça pelo link da descrição porque nas próximas aulas a gente vai começar a aprender sobre isso e você já vai poder fazer as compras ali, tá? Fica ligado! Cada episódio uma aula nova descomplicando o mundo das criptomoedas. Valeu, galera! A gente ainda vai ter o nosso karaokê que tá sensacional hoje, mas eu quero finalizar aqui perguntando o seguinte, Luca, o que você sonha? Você e a sua esposa com relação à vida profissional, conquistas e coisas do tipo? Eu acho que hoje o que eu e a Larissa a gente mais busca é atingir nossa liberdade financeira. Quando a gente fala sobre liberdade financeira não é só em relação ao dinheiro, que nem a gente sempre comenta também, acho que é um assunto que você também gosta, que a gente sempre tem que equilibrar os pilares da nossa vida, né? Então a gente sempre procura equilibrar o lado espiritual, o lado profissional, o lado financeiro também, o lado dos relacionamentos. Então acho que assim, o que a gente mais busca ao todo é a gente estar em equilíbrio com tudo isso. E a gente já entendeu que pra gente também andar em equilíbrio a gente precisa ter uma boa situação financeira. E vocês conseguem ter equilíbrio na tua casa com dois youtubers usando o mesmo estúdio? Ó, a gente consegue. E até a sogra aí. E até a sogra. A gente mescla bastante ali os horários, mas hoje já é até um pouco mais fácil porque, por exemplo, a Larissa tem o celular dela, tem o notebook dela, tem as coisas dela. Então assim, a gente consegue mesclar bastante, mas no começo era bem complicado, né amor? Porque eu tava na casa dos meus pais, ela tava na casa dos pais dela e tudo mais. Então foi bem difícil. E recentemente também, há um ano atrás mais ou menos, a gente foi tirar a nossa cidadania italiana. Então a gente foi pra Itália. Você tem outro sobrenome além do Santos? Não, é Lucas Henrique dos Santos. Só que a cidadania veio da Larissa. Na verdade, eu dei o golpe, entendeu? Mas ninguém pode ficar sabendo, né? Então, a cidadania foi por parte dela e daí a gente morou lá um tempinho, tirou a cidadania. Então lá, como tinha essa questão de fusorar... Você morou lá na Itália? Sim, a gente morou lá. Caramba, que louco. Falam que é animal lá, né? Faz um ano e pouquinho, né? Na verdade, a gente casou. Você vê, o pobrecito já morou em Carapicuíba. Eu também. Eu conheço gente que mora em outra cidade, gente. Todos os programas eu tenho. Você não quer me adotar, não, Lucas? Pode ser, né? Não, faz isso não. Isso aí, come que é uma praga, viu? Então... Olha que da hora. Vocês moraram na Itália. A gente morou lá e foi... E, cara, a gente já tinha o canal, tudo, já estava rodando e lá foi um pouco mais complicado porque, assim, eu gravava os vídeos lá, só que quando a gente estava lá, a diferença era de 5 horas. Então... Pra mais, né? 5 horas pra mais, é. Então, postava vídeo, fazia stories 11 horas, meia-noite, sabe? Então, era um pouquinho mais complicado e a gente passou por uma adaptação lá que foi um pouquinho difícil. A gente foi pra lá, é outro clima, é outra língua e tudo mais. Não sei se você sabe, mas... Você fala italiano? Então, a gente... A verdade é que, assim, ó, quando você vai pra lá, você aprende a fazer mímica. Entendeu? Então, você chega lá... Você voltou falando em Libras, né? Voltei falando em Libras. Chegava, perguntava... É até engraçado, tem até um negócio que a gente conta pra todo mundo. Banheiro. Cagar, cagar, eu quero... Preciso... Não, sabe o que foi engraçado? Quando a gente desceu no aeroporto lá, que a gente ficou em Turim. Então, a gente desceu no aeroporto lá, cara, eu fiquei 9 horas no avião, tá? A cabeça... A gente tinha acabado de casar, fazia pouco tempo que a gente tinha casado e a gente já tava se programando pra fazer essa viagem, já fazia mais de 2 anos. Eu cheguei lá com a cabeça tão desligada que eu cheguei no... Primeiro guarda que eu vi, eu precisava comprar um chip de celular. Cheguei, toquei nele assim, falei, meu irmão, cara, você não tem um chip de celular? Falei em português com o cara, você acredita? E aí o cara olhou pra mim e falou, é, do you speak in Italian, né? Italiano? Falei, não. Eu falei, nossa, cara, tô falando em português. Ele falou, do you speak in English? Dá um bug, né? Falou, não. Aí ele virou e falou, Tipo assim, tem como ajudar, cara, né? Eu falei, nossa, meu Deus do céu, cara. Então... Legal, meu, deve ter sido uma experiência da hora. Não, foi, foi muito legal. Então, a Larissa que foi guiando a gente que ela fala inglês e aí conseguimos se virá-la. Mas, basicamente, 90% do tempo é mímica. Por exemplo, você tem o teu curso, você pensa em ter um livro? Ah, inclusive, galera, já, já, ó, meu livro já tá em fase de pré-venda, hein? Vamos deixar o link aqui na descrição. Adquira o seu livro Deixe de Ser Pobre, do Primo Pobre, tá? Você pensa em ter um livro algum dia, mano? Cara, eu penso, penso sim, porque eu acho que quanto mais formas a gente conseguir da gente levar isso que a gente sabe, né? Por exemplo, se aprender sobre educação financeira é um negócio sensacional. Então, quanto mais formas eu conseguir de atingir outras pessoas, com certeza eu vou fazer. Então, acho que ter um livro ainda tá um pouquinho distante pra mim, mas tá ali dentro da meta, sabe? Acho que vai ficar legal. E seu livro tá pra sair já, então? Já tá na pré-venda? Ah, já tá na pré-venda, vai ser inaugurado aí no... Lá pelo dia 15 de agosto, mais ou menos. Que legal, cara. Tô empolgado pra caramba também, vai ser muito legal. Legal. Mano, onde que a galera te encontra? Fala aí nas suas redes sociais. Então, vamos tomar muito cuidado aqui, porque hoje o que mais tem é fake, né? Então, se você digitar lá, por exemplo, fui lá... Até o pobrecito tem fake já, gente? você vê... Tá ficando famoso, né? Aí já tem lá... Fizeram no meu Instagram fake, tem o pobrecito underline. O outro cara tá ganhando pics em cima. Então, ó, todos os meus canais oficiais é canal fui lá e fiz tudo junto. Canal fui lá e fiz. Isso, então lá no Instagram, canal fui lá e fiz. se tiver qualquer L, qualquer underline... Não é. Não é. É canal... Canal fui lá e fiz. Lá no Instagram, canal fui lá e fiz no TikTok, canal fui lá e fiz no YouTube também. Boa, boa. E esse negócio de golpista tá terrível. Galera, tá pedindo dinheiro? Não é nós, galera. Não é só porque nós é pobre que vai sair por aí pedindo dinheiro pra todo mundo. Ô, Duda, você que mandou aqui 500 reais aqui pra invés... Vou pedir 500 reais pra o quê, criatura? Sabe o que é pior? É que assim, ó, você tem um curso lá, você oferece pras pessoas, às vezes a pessoa não quer comprar. Aí o golpista entra lá falando tudo em inglês com a pessoa, não tem nenhum nome e tal, pede milão, a pessoa manda. Como que pode, cara? A pessoa mandar mil reais assim, tipo... Toma cuidado, galera. Tá muito chato isso, né? Tá chato demais. Tá demais. Então, galera, segue lá o canal do Luca. Eu sempre fico de olho lá, principalmente em vídeos do tipo comparativo. Eu falei brincando aqui no começo do programa, mas é verdade, galera. É que agora você deu a dica aqui do aplicativo lá, né? Sim, pra encontrar os melhores investimentos. Mas você faz o Daniel Medeiros, né? Isso, do Pra Lá Que Eu Vou, isso. É, Pra Lá também faz bastante vídeo desse tipo. Galera, se inscreve, tá? Não precisa ser no meu canal. Eu fico acompanhando direto os canais deles lá pra ver onde é que tem os investimentos melhores naquele momento. Então, se inscreve lá, muito da hora. E, cara, quero te agradecer por você ter vindo, por você ter vindo lá de Limeira pra cá, né? Foi um prazer. Terrinha. É, da hora demais, né? Tomara que você faça um podcast um dia e me convide pra poder viajar pra Limeira agora, né? Com certeza. Da hora, mano. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, viu, mano? É um prazer. E agora, vamos pro nosso karaokê. Quem canta seus boletos espanta. Valeu, galera. Tchau, tchau, galera. Tchau, Lucas. Tchau, Duda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eita. Tamo aqui pra fazer uma... Mais uma vez. Mais uma composição. Olha nós aqui de novo. E hoje nós queremos fazer uma música aqui pra te incentivar a sair logo dessa peste desse bancão aí e ir pra um lugar melhor. Até arrepia, hein? Caramba. Nossa, ficou bonito demais, hein? Meu Deus do céu. Bora, Brasil. Vamos investir Em outro lugar, bebê Vamos investir Tô cansado de pagar Taxa que nem um jegue Vamos investir Vamos investir Em outro lugar, bebê Vamos Vamos investir Pra onde? Pra onde quer que você vá O gerente te persegue Ele só quer te lascar Te lascar Te lascar Pra bater as metas dele Ele não vai ter dó O quê? Não vai ter dó Não vai ter dó Vai te indicar Coisa ruim Uma porcaria qualquer Porcaria qualquer Porcaria qualquer O cara só manda furado E paga de guru De guru De guru Sai logo desse banco Antes que deixa a bu Tá bonito Vamos investir O quê? Em outro lugar, bebê Vamos Vamos investir Abre conta pelo app Até tua avó consegue Vamos investir Vamos investir Em outro lugar, bebê Tá bonito Vamos investir Não, não, deixa pra amanhã E sai logo dessa peste Obrigado, Brasil! Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 Vamos lá.